salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo de rodeio stampede bora jogar bora lá galera a gente vai hoje montar neste abutre certo que é o bicho que a gente fez no outro episódio que a gente pode levar para nos ajudar 8% mais rápido não calma 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 mais rápido e mais raros aparece eu quero esse aqui beleza não queria ser mais rápido porque mais rápido não tem controles não sei controlar tá ligado aí não dá eu já abri já o parque tá o pessoal já visitou aqui já já tá todo mundo aí pegando um pegando nada tão assim tão vendo os bichos né eu tô pegando o dinheiro eu tava de olho aqui na mundo militar 17 contas falaram aqui missões ilimitadas né isso é muito bom receita do zoológico duas vezes mais isso é muito bom vida grátis não é grátis não vaca de dinheiro eu ia comprar só por causa das missões limitadas só por isso só para poder ter missão para caramba vamos jogar vamos ver o que que tem hoje opa ó caraca nossa pertei sem querer calma aí sem querer calma 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 melhor habitat vamos tentar vamos ver as missões que tem permaneça permaneça no uma zebra por dez segundos tá bom vamos ver o que tem isso aqui nossa já vai soltar a gente tá vamos lá permanecer na zebra por dez segundos enquanto isso vamos ver a gente acha bicho novo só tem uma missão cara eu não sei por que tá passando uma butra lá ó não sei por que tá passando com pouca missão e eu preciso mais teve uma missão aí que quase me bateram né que eu li matar e não montar com a cara calma 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 não fiquem exercer bar exercer bar não que eu a mão do banho chega a tremer depois não vai dizer que eu não avisei não tô nem aí se xingar é bom se chegar e falar na moral ó rau você leu errado lá cara de montar né né não matar não beleza tranquilo agora chegar xingando hahaha não mano você tá tirando eu não falo assim com você porque vocês querem falar assim comigo de forma alguma e depois de banido galera nunca mais você vai conseguir entrar em contato comigo para pedir para desbanir como é que você vai falar comigo para desbanir só se for pelo facebook pelo twitter eu ainda vou pensar duas vezes porque eu tô falando eu tô avisando não xinga não falte com respeito é só isso que eu peço assim como respeito todos vocês e eu vou pegar essa zebra aqui porque 10 segundos bora lá bora fazer essa missão já fechar essa missão acho que pega isso aqui isso muito bom peguei peguei de combinar acho que é o primeiro filhote de zebra caraca maluco nem sei se contou o contador lá de 10 segundos vou pegar essa zebra aqui vamos ver como que ela é ela é bem rápida hein muito bom muito boa tô gostando de jogar com a zebra mano nossa passou no vaca ali então eu vou pegar um peguei 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 já puxei para baixo que é o seguinte esse bicho aqui é sinistro tamo indo tamo indo ó tinha um bicho ali vocês viram acho que era combinar né era combinar do 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 opa era combinar do do galeão aí mano caraca eu tô ninja tô ninja nas coisas tô saindo de tudo velho foi ninja ai porque você falar né velho 3.000 metros tá bom iniciar reprodução é lógico é claro mas eu venho a dezoito assistir um anúncio para dobrar as merdas você gostaria de um big mac acompanhado com batata filha vamos lá assistir um anúncio então agora em 10 segundos com a zebrinha bora lá bora pro meio ficar no meião aqui que é mais sussa 321 e espação até que enfim passei essa missão idiota não são fácil agora eu quero um bicho novo vem bicho novo mano para complementar com chave de ouro o vídeo vem um bicho novo o abutre não gostei não hein galera eu não gostei não ele cai muito rápido não peguei caraca combinar o filhote de abutre deve ser bom né filhote de abutre vamos ver se tem missão moedas ganha beleza vamos lá assistir outro anúncio beleza a gente tem 800 pontos que é muito bom vamos ver 400 para melhorar esse aqui esse aqui é 250 esses outros aqui 250 também todos eles 250 250 calma aí vou tá vamos melhorar esse aqui beleza que é o que tem mais bicho depois esse aqui pavão também não é tão caro da zebra beleza da zebra não da girafa agora era o da zebra mas o da zebra não dá mais vamos pegar vou fazer aqui também não dá mais caraca mano tá que dá vamos melhorar esse aqui então é bicho aí me chama esses bichos é caraca esqueci o nome desses bichavestruz mano isso aí beleza aqui no mapa tem que melhorar mais nove vezes ainda então a gente vai melhorar só que agora a gente vai ver se a gente compra a mula vamos ver beleza pagamento concluído mula militar galera pause enquanto tiver montado é o brito tem o cara falou para mim você pode trocar o nome dos bichos é pausando o jogo e tirando outra foto mas agora já tem bicho para caramba né galera para pedir nome né deixa assim vamos assim mesmo será para ter feito logo no começo né para gente dar dar os nomes para os bichos mas deixa assim mesmo vamos jogar com ela só agora para a gente ver tá obrigado por comprar firmeza mano é nóis que avula certo bora jogar com ela vamos ver missão ilimitada tem que ser jogado só com ela não né acho que não né tomara que não missão comprei porque o jogo é bom e porque a galera apoia principalmente porque vocês estão apoiando galera se vocês não apoiasse nada disso teria possível meu deus vou jogar lá no elefante novato beleza agora eu quero ver boa olha o tanto de missão agora sim as sete dois saltos de 50 metros na savana atropele três animais atropele dois animais na um búfalo sem escutar animais na um búfalo não entendi na um búfalo não entendi nada mas enfim vamos sair dessa dessa nossa nossa não dá para atropelar com o búfalo pegar aqui uma graninha vamos 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 salto de vinte e cinco metros vamos tentar fazer a primeira acerte dois saltos de 50 metros vamos tentar fazer esse aqui peguei um deu 38 metros tem que ser com a tem que ser com a girafa para jogar bem no alto tem que ser com a girafa vamos tentar pegar uma girafa depois depois eu avalio para de mexer a paciência mano caramba mano vamos pegar girafalas aqui essa daqui de fogo vamos pegar essa daqui de fogo a gente fica jogando com ela vamos jogar com ela tem que jogar bem alto para a gente dar o pulo e depois a gente vai ter que se virar né pegar um outro girafa no caminho vamos lá aqui peguei beleza agora vou pegar o elefante ali que é bem alto vai dar para dar um pulão o elefante elefante ele der calor ele cai, ta vendo, não dá peguei, nossa, 60 e poucos metros tem que ser outra girafa vamos segurar até vir a girafa vamos ver se a gente consegue segurar até vir a girafa ai mano, vem peguei, boa vou atacar peguei o abute, beleza já deu uma voada nossa monstro o abute agora viveu em vantagem ele come o espaço muito rápido tinha que ser na savana tinha que ser na savana peguei moeda pra caraca peguei moeda pra caraca vamos ver opa vamos lá zebra vocês viram lá puta uma zebra só que eu tava no alto tinha nem o que fazer galera tava no alto vocês viram a zebra uma zebra uma louca passa tão rápido as coisas que a gente nem vê nossa, eu detesto quando eu perco o bicho porque ele é raro ele pode não aparecer mais nossa eu quase que caí na ca... eu quase meti a cara no chão só pra pagar pra poder pegar o bicho que droga vamos ver se a gente pega mais um vai missão infinita ai sim eu quero um bicho novo pelo menos um bicho novo meu poxa um bicho novo não pega como um bicho novo um bicho novo vai tô com o estudante que aparece bicho raro né quero um bicho raro bicho vindo bicho vindo vei bicho vindo vei peguei aqui lá no buffalo o buffalo demora pra pedir pra trocar nossa quase que quebra a cara ali ele demora pra pedir pra trocar então é uma boa fica de olho fica de olho fica de olho ó zebrosa peguei 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 nossa senhora ai vixi mano caraca peguei de mau jeito aqui agora sim opa opa peguei aqui um avestruz novo nossa passou um bagulho ali correndo a milhão nossa mano vai 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 iiii avestruxa nossa caraca que da hora galera olha isso ah valeu a pena velho valeu a pena 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 caraca velho nossa petúnia haha petúnia hahaha petúnia caraca que da hora valeu a pena valeu a pena muito bom mas é isso galera o vídeo de hoje vai ficando por aqui deixo vocês nessa tela de crédito feiosa ai olha ganhamos até um negócio aqui ó que da hora chapéu de vaqueiro ah elmo viken vestir claro agora a gente tem uma parada nova aqui ii vamos duplicar as moedas calma ai beleza galera dobrei aqui as moedas boa e voltei pra cá pra gente ir ó já tem duzentão ali já da pra fazer mais uns upgrade né ou não 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 dá sem problema não tem problema nenhum tá tranquilo beleza bom galera então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo certo como eu falei mais uma vez vamos manter o respeito galera simplesmente se eu errar me avisem do erro não precisa xingar mantenham o respeito por favor é a única coisa que eu peço pra vocês tá então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram bora lascar o like compartilhar e se inscrever a gente pegou aqui um bicho incrível que a gente vai testar no próximo vídeo certo então é isso clica no sininho pra não perder mais nenhum vídeo um grande abraço e valeu